Parla Pachita Pai Parla Pachita Pai Parla Pachita 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 Pach Ele, 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 Ele! Você é que me dá na hormônio, com um minuto and te myelos. Seja como falam e não sabe como é o final. Alcicol a eles nem grata, todos aqui o amor é obrigado. Em tarde, então já não tinha sido uma hora, mas não tinha de tudo assim. Não se esqueça, não se esqueça Ei, 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 ei Da gole, da gole, da tomo, da tomo Da lia, da lia, da chiasco, da chiasco Raccente e gole, roccente e gole Sa partir, sa partir, sa partir da gole Da partir, sa partir, sa partir da gole Raccente e gole, da se partir, sa partir, sa partir, sa partir, sa partir da gole Bez sa doi treasca intreasti, imotati Spege li tam vede, sa partir, sa partir, sa partir, sa partir, sa partir, sa partir